Hoje, as imigrações deixam de ser um fenômeno limitado a algumas áreas do planeta. Para acessar na todos os continentes, assumindo cada vez mais uma dimensão das questões globais e emergentes, não se trata apenas das pessoas que procuram o trabalho digno, a melhor condição da vida, mas também homens e mulheres que são forçados a abandonar suas terras, suas religiões, suas culturas, suas músicas, suas gastronomias, sua esperança para salvar sua vida, encontrar paz e segurança no outro território. A proposta da Copa ultrapassa a competição do jogo de futebol. Ele promove a integração entre os jogadores de diversas nacionalidades, culturas, religiões, traz uma visibilidade no tema do refúgio e imigração e evidência os talentos reconhecidos desses populações. No Brasil, aonde iniciou esse projeto? Futebol é paixão nacional e linguagem universal. Um prático de futebol como a Copa dos Refugiados serve a provocar a inclusão social dessas pessoas, de diversas culturas, religiões e raças, provoca ou troca entre si, além de ser um catalisador de empoderamento e autoestima que contribui para a coesão social e estreitando o lenço dessa comunidade acolhedora. A proposta de integração no meio da música, da gastronomia, é como as principais identificações que cada um se identifica na gastronomia, como que ele faz comida, como que na cultura dele é a música. A gente se identifica nas nossas culturas, nas nossas músicas e juntando essas coisas, a gente consegue enxergar uma coisa e apreciar uma coisa boa e gostosa na outra cultura, outra música e outra gastronomia. Por isso, a proposta da Copa é uma proposta universal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL